E o fogo miséria nos três busão aí, ó Olha Ficou frenético o bagulho hoje aí, ó Gente, muito tiro, invadiram aqui o polo de Veracruz Como vocês podem ver, tá complicado, tá todo mundo armado Não, porra, bora parar com essa porra Bora conversar então, cara Bora parar com isso Não, não, não pode sair, não pode sair, mano Não pode sair daqui Débilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.